Porque certo estou que com este amor a condenação não mais resistirá Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor a condenação não mais resistirá Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor a condenação não mais resistirá Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor a condenação não mais resistirá Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou que com este amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou, que com esse amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou, que com esse amor a condenação não mais existirá Porque certo estou, que com esse amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou, que com esse amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou, que com esse amor a condenação não mais existirá Porque certo estou, que com esse amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou, que com esse amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou, que com esse amor a condenação não mais existirá Porque certo estou, que com esse amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou, que com esse amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou, que com esse amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou, que com esse amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou, que com esse amor a condenação não mais existirá Porque certo estou, que com esse amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou, que com esse amor a condenação não mais existirá Porque certo estou, que com esse amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou, que com esse amor não há dúvidas em o que temer Porque certo estou, que com esse amor não há dúvidas em o que temer Olá amigos e amigas, boa noite, boa noite Começando mais um programa de entrevista Posso perguntar o seu podcast mais animado no estado do Espírito Santo Que mais dá prêmio aqui em Cariacica E hoje temos aqui o nosso entrevistado, ele, pastor Mário Nelchiton Lá da Praia da Costa, presidente da Igreja Assembleia de Deus da Praia da Costa Boa noite, pastor Mário Nelchiton Boa noite Nelchiton, pra mim é uma alegria muito grande poder estar aqui pela primeira vez neste podcast abençoado E hoje nós viemos com muita alegria, com coração em Deus, com coração aberto Para responder as perguntas que a mim forem oferecidas É isso aí, pastor Mário Nelchiton está aqui para nos atender, atender o nosso pedido Vai responder nossas perguntas daqui a pouquinho, você já pode preparar a sua pergunta Pastor Mário Nelchiton também é candidato a deputado federal pelo estado do Espírito Santo Daqui a pouquinho ele vai falar sobre a candidatura Mas antes, eu quero agradecer você que está entrando nessa noite Você que vai assistir essa live depois, que vai assistir no YouTube, nos canais, nas redes sociais Meu obrigado, que Deus te abençoe E hoje, lembrando você que dia 5, segunda-feira Vamos ter um programa especial com o cantor Costa do Capixaba, Norto Oliveira Lá nós vamos sortear duas cestas de chocolate no valor de 200 reais Vai ter piques de 100 reais Vai ter também pizza da Pizzaria Zampiri Copos térmico e modelo Stanley E você não pode perder dia 5, às 8 horas da noite E hoje, o nosso entrevistado, o pastor Mário Nelchiton E antes de passar o dia, a gente bater um papo legal Eu quero ver o nosso telespectador que está entrando nessa noite Que a gente não pode deixar de agradecer, beleza? Gabriela Santos Gilberto Avança-me pediu o voto pra você Pediu o voto pra votar no senhor Passou-se lei Boa noite Está baixo o áudio Deixa eu aumentar o áudio Ainda bem que nós temos o pastor O pastor aí pra falar que o áudio está baixo Deixa eu aumentar o áudio aqui Vê se melhorou aí, passou o nosso áudio Melhorou, já vi aqui já Gente, muito obrigado E o pastor Silay É um amigo meu, sempre entra aí, nos ajuda O pastor que está sempre ajudando as comunidades Municipais de Cariacic Mas pastor, a primeira pergunta que eu faço Pra todos que vêm aqui no nosso programa É pra se apresentar Quem é o pastor Marinel? Se eu vou falar Marinel Porque eu estou com dificuldade de falar o nome certinho Se eu falo o seu nome certinho Se apresenta aí para o povo Depois a gente volta aqui A câmara é toda sua Primeiro eu quero agradecer a todos os nossos queridos ouvintes Telespectadores aqui desse podcast Tão abençoado Meu nome é Marinel Shinton Um nome que muita gente pergunta, questiona Por que esse nome? E eu vou explicar Eu, quando, antes de eu nascer Meu pai internalizou que meu nome seria Washington Mas quando eu nasci já tinha Maria José Já tinha Marilta e meu pai não queria que saísse do M Ele tirou W.A. de Washington E juntou Marinel Shinton Ou seja, M.A.R.I.M.E.L.S.H.I.N.G.T.O.N. Ou seja, são 15 letras E eu nasci com esse nome Poderia ter Neto Por exemplo, ser João, José, Joaquim Benedito Netinho Netinho É melhor te chamar de Netinho Todo mundo te conhece por Netinho De forma que meu nome é esse Eu sou nascido em Cachoeiro de Itapemirim Nasci no dia 14 de outubro de 1964 Na terra, na capital secreta do mundo Terra de Roberto Carlos Terra de Rubem Braga Lugar bonito Terra de Jesse Valadão E terra de Marinel Shinton da Silva Que benção De forma que eu estou aqui na Grande Vitória Onde o Senhor me trouxe pra cá A partir de 1990 Quando vim e era gerente daquela empresa da Loja Espiana E depois eu passei a ser o pastor da Assembleia de Deus de Cobilândia Onde eu pastorei durante 13 anos aquela igreja E depois fomos para a Praia da Costa E sou o pastor fundador da Assembleia de Deus da Praia da Costa Já há 15 anos Desde 2007 Pela graça de Deus Glória a Deus Sou casado com a pastora Cristina Há 34 anos Temos três filhos maravilhosos O Wellington Que é advogado Tem o Wilker Que são conhecidos como Billy Ele é fisioterapeuta E tem minha filha Ketney Casada com o Pablo Que semana retrasada me deu uma neta Minha neta chamada Júlia E que trouxe muita alegria pra todos nós Então eu tenho 58 anos de idade E agora sou hoje candidato a deputado federal pelo PL E meu número é 2277 Se achar o nome difícil Digite 2277 É, mas agora eu peguei Marinel Citton Isso Marinel Citton Muito bom, pastor Família abençoada O pastor E quando ele tem uma família As bênçãos do Senhor Ela baira sobre a vida do pastor Sobre o seu ministério E também sobre a tua família Quero mandar um abraço Meu pastor presidente Pastor Pedro Andrade Está tendo lá a festividade do circo de oração Hoje é o último dia Infelizmente eu não pude estar lá hoje Quando eu cheguei lá pra pegar meu teclado Esse cara olhando E me perguntar Falei, não gente Hoje é o dia do podcast Infelizmente não posso estar lá Mas um abraço pra vocês aí Que Deus abençoa E quem sabe um dia aí Leva o nosso pastor aqui O amado pastor Marinel Citton Lá pra poder fazer uma coisa legal lá pra gente Poder estar dando um estudo Pra poder estar levando a palavra do Senhor Seja aquilo que Deus usar Porque tem pessoas que acham que só vai na igreja pra pregar Não, vai pra dar um estudo Pra dar uma boa palestra Pra falar uma boa experiência Não é verdade, pastor? E também vou pra cultuar É isso, mas importante Vou pra cultuar Cultuar a Deus Eu me lembro que ontem eu fui numa igreja à noite E aí lá em São Pedro Uma igreja modesta E o pastor disse Olha, pastor Falaram que você não vinha aqui Que a nossa igreja é uma igreja pequena Falei, gente Olha, pra mim não existe igreja grande Nem igreja pequena Tanto a pequena quanto a grande O importante é ter nela o sangue de Jesus É isso aí Quando existe o sangue de Jesus, né? Todos nós nos tornamos importantes Na presença de Deus O importante é adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É isso aí, pastor Marinel Eu vejo aí nas redes sociais No Instagram, né? Alguns vídeos aí com líderes aí da alta sociedade E também dos políticos aí mais avançados hoje Por que mais avançados? Porque a política passou Há uns anos atrás Não era muito vista Principalmente nas redes sociais Por isso eu falo mais avançado Porque hoje está em todas as redes sociais Mas foto, vídeo de político que fez, que não fez Então eu vi alguns vídeos aí Foto com o Bolsonaro O presidente de ABC Bolsonaro Com o Magno Malta Querido Magno Malta Ô Magno, você não sabe o arrependimento que eu tenho Eu não gosto de esconder De não ter votado no Senhor Na eleição passada Fomos enganados Por o Senhor com o Tarato Mas dessa vez Nós não vamos ser mais enganados não, pastor Ninguém será enganado Porque as redes sociais estão aí pra mostrar Mas antes eu queria falar Sobre essas fotos que o Senhor tira O Senhor realmente está apoiando o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro O Senhor não vai fazer igual muitos fizeram, pastor Eu estou falando por quê? Porque muitos fizeram isso Usaram o Bolsonaro como carona Tiraram foto com o Bolsonaro E hoje deram as costas pra ele Usaram a imagem dele E eu quero que o Senhor fale um pouquinho Desse vínculo Não só com o Jair Messias Bolsonaro Não só pelo partido Mas também por que, pastor O Senhor resolveu Apoiar o Jair Messias Bolsonaro É preciso entender aqui A todos os irmãos Todos os amigos Que estão acompanhando a gente aqui Que política é de Deus Eu estou com 58 anos de idade 58 anos servindo a Deus Nunca conheci o mundo E servindo ao Senhor E na Assembleia de Deus Eu sou membro da Assembleia de Deus E por muito tempo foi ensinado pra nós Que política era coisa do diabo E na verdade não é A política, ela é de Deus O que não é de Deus É a politiquice É a política bice É a politicagem A safadeza Isso não é de Deus Porque política em si É a arte do bem governar E quando o justo governa Há uma alegria diante de Deus Diante do povo O povo se alegra Mas quando o ímpio governa O povo geme Diz a palavra de Deus É verdade Então o que que acontece Eu tenho uma amizade com o senador Magno Malta Há mais de 35 anos Eu era gerente da Piana Lá em Cachoeiro Tapirim O Magno chegou lá Aquele rapaz novinho Eu também Ele querendo comprar uma cavadeira E uma pá Eu falei O senhor pode isso no setor de vendas Eu era o gerente da loja Ele falou Não, mas eu não tenho dinheiro não Eu falei Pra que que é isso? Ele falou Porque eu recupero drogado na rua Falei O senhor leva pra onde? Ele falou Eu levo pra dentro de casa E eu preciso dessa cavadeira Que eu ganhei um terreno E eu preciso fazer um centro de recuperação Eu disse Essa causa é nobre E eu fui lá no setor de vendas Peguei a cavadeira Peguei a pá Paguei com o meu dinheiro E entreguei pra ele Aquele rapaz Eu via que ele pegava Pegava pessoas drogadas na rua E levava pra dentro de casa As filhas deles eram pequenas As filhas de Magno Malta Uma esposa dele Uma mulher nova, bonita E ele tratava daqueles jovens ali E aí o Magno então Um ano depois Ele voltou e disse Olha, eu sou candidato É vereador aqui pro Cachoeiro Tapirim E ele foi eleito Nós nos juntamos ali Depois ele foi deputado estadual Depois foi deputado federal Nós estávamos juntos Foi senador duas vezes E por sinal Nas duas legislaturas Foi eleito o melhor Senador da República do Brasil O Estado do Espírito Santo Cometeu um erro De não reconduzir o Magno Malta Na gestão passada Ao Senado brasileiro novamente Mas Deus está no controle de todas as coisas Porque agora O que nós vemos aí Nas pesquisas É que Magno Malta Está em primeiríssimo lugar E o Estado do Espírito Santo Vai cometer a justiça Agora De, como é o seu caso Particularmente aqui De conduzi-lo novamente De conduzi-lo novamente ao Senado Federal Por que Bolsonaro? Bolsonaro é um homem É um deputado Com sete mandatos ali Como deputado federal E considerado um homem do baixo clero Um homem que era militar Que é militar até hoje Subiu ao posto de capitão E ali abandonou Porque entrou no lado político E um homem que passou 30 anos No Congresso Nacional Sem ter um processo Nas costas Um verdadeiro ficha limpa Defensor dos interesses Da família Defensor de Deus Pátria, família Liberdade Muitas das vezes Bolsonaro ficava sozinho Naquele plenário Defendendo as pautas Daquilo que ele acreditava Me lembro de uma ocasião Quando Bolsonaro Ele se candidatou A presidente da Câmara Dos deputados Era ele E Severino Cavalcante E no final Severino Cavalcante Foi eleito E Bolsonaro Teve dois votos Na época O missionário Jair de Oliveira Era deputado federal Que era um deputado Que a gente representava Ele nos representava Aqui no Estado do Espírito Santo E Jair Bolsonaro Foi eleito com dois votos Dois votos Só que aqueles dois votos Eleito não, desculpa Ele perdeu Ele teve dois votos Ele teve dois votos E perdeu a presidência da Câmara Severino Cavalcante Aquele jocoso Severino Que depois a gente viu Que era um homem Que tinha uma conduta Completamente Diferente Daquilo que ele Passava pro povo E no entanto Esses dois votos De Jair Messias Bolsonaro Registrou agora Quase 60 milhões De votos Como presidente da República E eu creio Que ele Estará Novamente reeleito Presidente da República E outra coisa Não é no segundo turno Não É no primeiro turno Porque Bolsonaro É um cara Correto O governo dele Vai ir pra quatro anos Sem corrupção Quando houve alguma Fumaça De alguém De alguém que não Estava bem Veio logo As investigações Ele é um homem De mente aberta E outra coisa É alguém que Que é temente a Deus Eu entendo que Bolsonaro é um Ciro Que Deus levantou É um Davi Que Deus levantou Também para governar A nossa A nossa nação Um homem com coração Em Deus Com a mulher Que a esposa dele A primeira dama Dona Michele Bolsonaro Uma mulher crente Serva de Deus Batizada com o Espírito Santo É a primeira vez Que nós temos um presidente Tão próximo de nós Que defende as pautas As quais nós defendemos Que é essa pauta da direita A pauta conservadora Essa pauta Que nos leva A um país Muito melhor E não um país Entregue à esquerda Do jeito que nós Já passamos aí Com esse anto De corrupção Que aconteceu E que todos nós Estamos vendo aí Inclusive o candidato Da esquerda Que deveria estar preso Ele está solto aí E é uma vergonha Isso para todos nós É isso aí Gente Nós hoje Estamos aqui recebendo Pastor Marinel Chiton É isso Marinel Chiton É isso É mais difícil de falar Mas Pastor Marinel Está aqui hoje Ele é candidato Deputado Federal É apoiador Do Bolsonaro Conservador A favor da família Brasileira A favor da família Que prega É o evangelho De Jesus A favor Do cidadão De bem É isso Pastor Por isso Está aqui hoje É representando Não só O partido do PL Mas também O nosso Brasil Porque É conservador Estou junto Com o nosso Presidente Jair Messias Bolsonaro E eu assisti ontem O debate Que debate Que ontem fez gosto Eu peguei do começo Ao final É difícil Eu não cochilar Mas ontem Eu não cochilei Que debate maravilhoso Conhecemos o candidato Você que assistiu Ontem Conheceu os candidatos Viu aqueles que emitiu Quem vê as redes sociais Viu muito emitido ali Eu não vou falar Nomes aqui Porque o programa Não é o intuito Não é esse O entrevistado Ele fica à vontade De falar De quem ele quiser Porque é o nosso convidado Mas que debate maravilhoso E por que passou Que esse programa Eu vou um amigo Que falou Por que você só leva Político No programa Porque dentro De Cariacica Dentro do Espírito Santo Não existe um programa Que leva os candidatos Para colocar Os seus projetos Para a população É muito raro ter Tem Mas não leva muito O nosso Está desde o começo No ano passado Trazendo político Porque esse ano É o ano Eleitoral E precisamos conhecer O nosso político Precisamos conhecer Os nossos candidatos Passou E hoje O senhor está aqui Para o povo conhecer Essa live Vá para o Instagram Vá para as redes sociais Vá para o YouTube E muito vai conhecer O teu projeto Que o senhor vai falar Daqui a pouquinho Nós vamos falar De projetos políticos Daqui a pouquinho O senhor vai falar Mas tem uma pergunta aqui Passou Do meu amigo Passou Selei Passou Selei Não perde um dia Uma segunda-feira Ele já ganhou o prêmio aqui Nós Nós conhecemos aqui Ele já foi entrevistado Junto com a cantora Que trouxe aqui Ele pergunta assim Pastor Gostaria de saber O que o senhor Poderá fazer Assim sendo eleito Para as igrejas Pequenas Em questão de registro Porque hoje É difícil Para uma igreja pequena Registrar Se legalizar Mas por quê? Eu confirmo isso Porque eu fui dirigente De uma congregação Lá em Santo Antônio Lá em Campo Verde Durante três anos E nós não conseguimos Registrar Ela totalmente Porque Os grandes Alguns entrou Isso foi antes da pandemia Entraram no meio Até denunciado Nós fomos denunciados Então eu tenho dificuldade As igrejas pequenas Se erguer e se levantar Aí ele quer dizer o quê? Qual o projeto O senhor tem Tem em mente Algo que pode melhorar Para as igrejas Que se beneficia As igrejas pequenas Hoje no estado Do Espírito Santo Então veja bem É preciso que a gente Entenda Que o nosso país O nosso Brasil É um país laico Onde nós temos Essa liberdade Também das religiões E as religiões Elas devem ter A sua autonomia E existe Legislação pertinente E que o pastor Ele precisa estar Evidentemente Conectado com isso Entendendo de como Qual a funcionalidade Por exemplo Eu sou pastor Fundador da Assembleia De Deus de Cobilândia Desculpa Da Assembleia de Deus Da Prada Costa Em Cobilândia Quando eu assumi Em 1990 A igreja Já estava constituída Mas na Prada Costa Não Começamos eu Minha esposa Meus filhos E a igreja Nasceu ali Eu sou pastor Fundador Da Assembleia de Deus Da Prada Costa E o que que acontece Claro que Depois de um tempo Passados uns 10 meses Quando nós já tínhamos ali Já realizado o batismo Já tinha um grupo De pessoas Um grupo de irmãos Que poderiam votar E ser votado Nós constituímos Um contador Para que pudesse Então Abrir o CNPJ Em nome da igreja Com a diretoria Da igreja Nenhum pastor Deve colocar A igreja No seu nome A igreja Ela é de Cristo E é da comunidade Evidentemente Então O que que acontece Há muitos colegas Que precisam Estar amparados Obviamente Que numa convenção Quer dizer A convenção de pastores Uma convenção séria Que é filiado A sua instituição maior E que pode dar Todas as orientações jurídicas Mas na minha qualidade Por exemplo De deputado Federal Eu como pastor Posso disponibilizar E eu acho isso Muito interessante Um contador Diretamente do nosso gabinete Para que aqueles pastores Que tem dificuldade De registro Nas suas igrejas Possam ter um contador Indicado por nós Evidentemente Claro Pago por nós Não é patrocinado Não pago Mas patrocinado Para ajudar Essas igrejas A se constituírem Evidentemente De acordo Com a lei do país A igreja Não é uma poluição sonora Igreja Não é Não é Um organismo Para trazer Confusão A sociedade E a comunidade Muito pelo contrário A igreja Trabalha onde O Estado Não consegue fazer Que é a recuperação Do ser humano Que é a recuperação Do indivíduo Então a igreja Deve ter a liberdade De se pregar o evangelho E é isso Por que nós estamos Do lado de Bolsonaro Por que nós estamos No PL Por que somos conservadores Por que estamos Prontos para lutar Em favor da nossa liberdade Para que o nosso país Não vire uma Nicarágua Onde um bispo Hoje está lá Provavelmente Se não foi ainda Está para ser Decapitado Está para ser assassinado Onde as igrejas Estão sendo Perseguidas Onde as igrejas Estão sendo fechadas Nós não queremos isso Para o nosso Brasil Nós não queremos aqui Uma Colômbia Nós não queremos Que o Brasil Vire uma Venezuela Nós não queremos Que o Brasil Vire uma Argentina Nós não queremos Que o Brasil Vire um Chile Os nossos países Irmãos Vizinhos Estão dominados Viremos pela esquerda E a igreja Há países Há países que eles Implantaram a cristofobia O que é isso Há perseguição aos cristãos E se o Brasil Nós estamos aqui Temos essa liberdade Nós agradecemos a Deus E ao presidente Bolsonaro Por exemplo Que defende Essa liberdade Das igrejas É verdade Isso é muito importante Pastor Porque Tem muitas igrejas Não falando mal De pastores Longe de nós Muitas igrejas pequenas Quando se abre igreja Não pensa Em uma convenção Fazer um documento Certinho Para ficar convencionado Para poder ter Os benefícios Da convenção São revistas Com preços Mais baratos Quando for consagrar Um pastor Evangelista E nas convenções Tem muitas igrejas Que não tem Essa coligação Tem pastores Que não ligam para isso Tem pastores Hoje Que abrem Tem pastores Quer ver Vou dar um exemplo Nome Brasil Não vou falar nome não Porque é falta de ética O obreiro O presbítero Ele briga com o pastor Da igreja Ele não concorda Com a liderança Ele sai A primeira coisa Que ele faz Ele abre a igreja Sem ser consagrado Pastor Ele leva a igreja Os cristãos Que vão para a igreja deles Os seguidores dele Que ele carrega Segue ele Coloca ele como pastor E ele não foi consagrado A pastor Aí eu volto lá Em Saúl Quando o povo Escolheu Saúl Como rei Mas Deus Não tinha escolhido Mas permitiu Saúl Ser rei É o que acontece Hoje Felizmente Não todos Mas muitos pastores É o que acontece Esse 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 efeito Divisão Isso é um efeito Maligno Quem causa divisão É satanás E a igreja O ambiente da igreja É um ambiente De união É um ambiente De comunhão É preciso Que os colegas Pastores Trabalhem Incansavelmente No sentido De instruir Os seus obreiros E que a igreja Veja no obreiro E que esse obreiro Dê esse exemplo De alguém maduro De alguém que possa Evidentemente Ser o exemplo Dentre os fiéis Nenhum homem Escute bem O que eu vou te falar Nenhum homem Pode ele mesmo Pegar de si E se autoconsagrar Pastor Eu tô vendo aí Pessoas se autoconsagrando Apóstolos Se autoconsagrando Bispos Isso tá completamente Errado Isso o que que é O que que é preciso Existe a entidade De classe No caso Por exemplo As convenções E que os pastores Se reúnem Diante de Deus Uma obra de Deus Alguém quando vai ser Consagrado Ele não pode se autoconsagrar Ele tem que ter alguém Sob a orientação Sob o domínio Espiritual Sobre a sua vida Para que possa Apresentá-lo Diante de Deus E sobretudo Com o aval de Deus E da própria igreja Tem que ter um sacerdote Exatamente A Bíblia diz Que ele chamou uns Para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores E doutores Não é verdade? Nem todo mundo Tem o mesmo chamado Nem todo mundo O verdadeiro pastor É aquele que está Junto com a igreja Ele é casado Com a igreja Ele é aquele que Ele não vai forçar As ovelhas Ele vai orientar As ovelhas Ele vai dar um pasto Levar as ovelhas Para o pasto verdejante Então Eu deixo aqui Até uma palavra Se você estiver Num movimento Que esse movimento Vem de um De uma divisão De uma outra igreja Você não é obrigado a isso E nem acompanhar O divisor O divisor Ele causa Muitas dificuldades Para ele Para a família E para quem está Sob o seu domínio Ninguém precisa Pular a porta Se Deus tem Uma chamada Específica Na vida de alguém É só aguardar O tempo Porque no tempo Certo Deus vai levar Essa pessoa A uma posição De liderança É verdade Eu fui consagrado Em 1986 Ainda solteiro Não podia Na época Mas Deus me chamou Para isso Em 1998 Eu fui eleito Pela maioria Dos pastores Presidentes do estado Presidente da convenção Das assembleias de Deus No estado Do Espírito Santo Que é a Cadeeso Durante três mandatos Nós fomos eleitos Pelo sufragio Pela maioria Dos votos Dos votantes Que ali estavam Então é uma coisa Que na verdade O que é que é preciso É preciso que hoje Você que é pastor Talvez está na sua igreja Não está convencionado Procure uma convenção séria Com liderança séria Que vai te respeitar E na convenção Não é para perseguir pastor É para ajudar A obra de Deus É para ajudar Esse pastor Que está lá Não é para que a convenção Receba Quando levanta Um presbítero rebelde Qualquer lá Que não concorda Com o pastor Vai para a convenção Chega lá Recebe o apoio Não é isso O pastor presidente Ele deve ser Especificamente O que é respeitado Deve ser visto Deve ter o seu O seu amparo Ele é esse homem Que efetivamente Tem o respaldo Da igreja E o respaldo De Deus Para realizar A obra de Deus Muito bom O reino de Deus É muito bem organizado Se você ler a bíblia Se você aprender a palavra Você não vai errar Não é desorganizado Não é bagunça Né pastor É organizado Deus faz as coisas Organizadamente Entendeu gente Não falar mal de muitos Tem muitos aí É claro que sai da igreja Mas Deus mostra Tem um amigo meu Eu quero mandar até um abraço Para ele Passou Joel Para o Cacir de Almeida Meu amigo Deus mostrou Para ele Ele saiu Ele não montou A igreja dele Ele foi escolhido Por Deus Que um pastor presidente Chamou Abriu uma congregação Entregou na mão dele E isso é coisa de Deus É muito bonito isso Né Deus usa alguém Obviamente Se vai dar uma Uma emancipação Ele vai ter uma autoridade Sobre ele Que vai assim fazê-lo E Deus vai abençoar O que esse pastor Que é dirigente De congregação Ele não pode é romper Porque ele ficou Porque ele fala bem Porque ele tem o carinho Dos irmãos Da congregação Que ele dirige Ele vai e rompe O seu pastor presidente E torna-se lá Ele mesmo Isso é rebelião Isso deve se fugir Dessas coisas É verdade Ele deve aguardar O tempo que Deus Vai separá-lo Para ele também Amanhã ou depois Tornar-se pastor presidente Porque na verdade Não é todo mundo Que foi chamado Para presidir Não é todos Que foram chamados Para serem pastores Líderes Aqueles que são chamados Que são pastores adjuntos Pastores auxiliares E quem tem essa vocação De ser pastor auxiliar De ser pastor adjunto De uma igreja De ser copastor Ele se contenta Naquela posição Que Deus o chamou Colocou Isso aí Muito bom pastor Parabéns Para essas palavras Muito bom Você ficar de um lado Da pessoa Que tem essa sabedoria De Deus Que tem esse chamado De Deus Que Deus abre Não só os olhos Mas a mente Espiritual E coloca as palavras A pessoa fala Mas Deus abre a mente E a gente quer dizer Como se estuda Tem gente que estuda A Bíblia E ainda não consegue Entender muito Mas tem gente Que estuda Deus abre a mente E ele entende Passo a passo Leda por lê E o que eu vejo Netinho É o seguinte Olha só A questão da Bíblia A Bíblia é um mistério De Deus revelado Para nós Tiago escreveu assim Se alguém precisa De sabedoria Peça a Deus Que ele dá A todos Liberalmente O que acontece É que muita gente Não quer se esmerar Não quer estudar Não quer se dedicar Agora quando você Se dedica Quando você Se consagra Quando você Entra e mergulha Na palavra de Deus E com humildade Ele pede sabedoria A Deus Ele dá A todos Que lhe pedem E a Bíblia fala Que é liberalmente Veja bem Que a sabedoria Não tem nada a ver Com a pessoa Que ser inteligente Porque tem gente Que é inteligente Mas não é sábio Tem gente que estuda Muito Tem até doutorado Mas não é sábio Essa sabedoria Ela vem diretamente De Deus Que vem na mente De alguém Eu conheço pessoas Eu conheço gente Da minha família Minha mãe Era uma delas Quase que analfabeta Mas buscava em Deus Uma sabedoria Ela dava uma resposta Em Deus Que era uma sabedoria Vinda de Deus Quando ela não sabia ler A gente lia pra ela Não é? Pra ela poder aprender E ministrar A palavra de Deus Para as pessoas Aqui no Novo Brasil Existia um homem Eu não lembro O nome dele no momento A gente conhecia ele Como Baiano Ele era da Igreja Batista Primeira Igreja Batista De Novo Brasil Ele era cabeleireiro E a gente conhecia ele Como Baiano Pastor Pensa no homem De oração Hoje Deus o levou Já tem tempo Pensa no homem Que quando ele Colocava a mão Numa enfermidade Ontem Eu tava na casa Da Laudineia Também Que é da Igreja Batista É a amiga Da minha amiga É a babá Da minha filha Eu tava falando Sobre ele Quando ele Colocava a mão Numa enfermidade Numa dor A pessoa tinha sentido Eu lembro que falava Bem assim Você crê Eu falava sim Ele orava Parava na hora Isso chama-se Dom espiritual Tem gente que recebeu De Deus Esse dom De cura O dom de cura Né? É um dom A Bíblia diz que Deus Dá o dom Sem arrependimento O que é preciso fazer É que cada crente Cada irmão Você que é portador De um dom Que Deus te deu É não entender É não saber Não pensar Que o dom é seu É verdade Porque tem gente Que porque tem um dom Ele quer ter o nome famoso Quer virar as estrelas gospel Tá completamente errado É benefício pro povo Não é pra isso É para o nome Do Senhor Jesus Ser engrandecido Por intermédio Do dom Que ele te deu Não é você Não é eu Não, não, não É o nome de Jesus Ser engrandecido E você ser usado Quem a Bíblia diz Que quem se humilha Será exaltado Não é quem é humilhado Não Tem muita gente Que é humilhado aí Porque é preciso ser humilhado mesmo Mas a Bíblia diz Que quem se humilha Ou seja Você busca isso pra você E você desce Você se humilha Quem se humilha Deus exalta Exalta É verdade Deus faz Vamos lembrar Gente Papo hoje Pastor Marinel Chilton É Pré não Candidato A deputado federal Pelo estado do Espírito Santo Agora nós vamos falar um pouquinho de política Daqui a pouquinho Nós vamos chegar ao final Pastor É Nós já sabemos Já falou Que é candidato Deputado federal Por que Candidato Deputado federal E não estadual Por que Esse salto É É É Grande Já direto Pra federal É Se eu tenho esse projeto Já tinha esse projeto em mente Já tinha esse pensamento Se alguém falou Se alguém te pediu Vem Se alguém Se alguém te apoiou É claro que a família sempre apoia Por que Esse salto Não deputado estadual Mas sim Deputado federal A Câmara É do senhor Me permite dizer aqui uma coisa Quando eu tinha 20 anos de idade Eu tive um sonho Eu fazia um programa de rádio Lá em Cachoeiro de Itapumbilim Chamado Voz Jovem da Assembleia de Deus de Cachoeiro E numa noite daquelas Eu sonhei Aparecer um cartão de visita Na minha frente Com brasão da república Escrito assim Pastor Marinelston Deputado federal Eu tinha 20 anos Eu jamais imaginava A gente lá Pobre, pobre De uma rede em si Procurei o meu pastor Que era o pastor Humberto Batista E disse Pastor Eu tive um sonho Esse pastor Está vivo ainda Ainda é o atual pastor Lá em Cachoeiro Está lá E eu perguntei a ele Eu falei Pastor Eu tive um sonho Assim, assim Ele começou a rir E disse assim Meu filho Não conta esse sonho Para ninguém não Se Deus tem um plano A realizar na sua vida Isso pode se cumprir Mas fica só com você Eu não era pastor Com 20 anos de idade Ainda não era pastor Enfim Guardei aquele sonho comigo Conheci minha esposa Irmã Cristina Casei com ela Que era jovem Casamos virgens Na presença de Deus Lá na igreja Enfim 34 anos de casados Quando começou a pandemia Eu recebo um telefonema Estava o pastor Silas Malafaia Pastor Magno Malta E o pastor Terra Nova René Terra Nova Então olha Marinaldo Nós estamos Procurando Estamos aqui Mapeando o Brasil Estamos mapeando o Brasil E precisamos de alguns deputados Para ajudar o presidente Bolsonaro o ano que vem E você Queremos te convidar Eu falei Não, não quero isso Não, eu sou pastor de igreja Gente naquele negócio Sempre não querendo Não tem querer Magno Malta vai te procurar Passou uns 15 dias Magno me liga E ele me chama assim Negão, tudo bem? Você viu aqui Eu liguei para ele aqui Ô negão, tudo bem? Aí ele falou assim Você está onde? Eu falei Rapaz, estou aqui Estou em casa Moro em Vila Velha Ali na Praia da Costa Você pode vir aqui Orar por mim? Falei O que você tem? Ele falou Rapaz, eu estou com uma febre Muito grande Eu falei Eu vou aí nada Rapaz, estava no início da Covid A Covid estava pulando Em cima dos outros Eu já tinha perdido Uns 80 pastores Colegas meus do Brasil Pela Covid Eu falei Não, não vou não Você vai no médico Ele disse Não Eu joguei 17 partidas de futebol Me deu uma língua na virilha E isso está me dando Uma febre tremenda Aí eu peguei O óleo de unção Fui lá na casa do Magno Malta Quando eu cheguei lá Ele estava lá numa rede Tremendo de frio E aí quando eu cheguei Orei por ele Peguei o óleo Passei o óleo na testa dele Porque a Bíblia diz assim Se tiver alguém enfermo Chama os presbíteros da igreja E unja com azeite E a oração da fé Levantará o doente E se tiver cometido pecado Seriam perdoados Eu orei pelo Magno Jesus curou o Magno na hora Glória a Deus Levantamos dali Ele falou Vamos tomar um café Sentamos ali Ele disse assim Olha Silas te ligou Se ligou Veio com essa conversa De ser deputado federal Mas não quero isso não E tudo Falei não rapaz Eu falei Eu nem dinheiro pra isso Falei não Fica tranquilo e tudo Quando ele me faz Essa pergunta Eu me lembro desse sonho Que eu tinha Falei Magno Eu estou com 56 anos de idade E eu Tinha 20 anos Eu tive um sonho Lembrei daquele sonho Que eu tive Com aquele cartão de visita Brasão da República Pastor Marinel Deputado federal Ele bateu na mesa Disse assim Naquela época Você não estava preparado Não Mas hoje você está Com a minha formação Formação em administração Formação em direito Formação em teologia Enfim E aí a gente vai Trabalhando pra Jesus Vivendo a vida Eu fui ouvidor Geral do Estado Eu fui diretor Do Detran de Vila Velha Que compreendia Vila Velha Cariacica Guarapari Anchieta Piúma E Alfredo Chaves Nós lideramos Então o campo político Sempre teve muito inerente a mim Mas eu nunca tinha sido candidato Colocar o meu nome Para apreciação do pleito Quando eu lembrei de tudo aquilo Eu falei Magno Aguardo um pouquinho Primeiro eu vou falar com Deus Depois eu vou falar com a minha esposa Depois eu vou falar com meus filhos Depois eu vou falar com os líderes Da minha igreja Onde eu sou pastor Depois eu vou falar com os líderes convencionais E eu volto a falar com você Fui orar Orei Jejuei Busquei a Deus Senti o campo livre Falei com a minha esposa Falei com meus filhos Falei com os líderes da nossa igreja Falei com os líderes convencionais E aí o meu nome foi Para apreciação da convenção do PL E nós passamos o nosso nome Deus então foi conosco Mandei o nome para O Tribunal Regional Eleitoral Me habilitando E agora eu fui aprovado então Como candidato Completamente livre Para ser candidato a deputado federal Então isso não nasceu de dentro de mim Não é eu que quero Eu não preciso ir para lá para ganhar dinheiro Para me docupletar Para roubar Nada disso Eu tenho uma igreja que cuida de mim Cuida bem Graças a Deus por isso Nós vamos porque o meu coração Sempre esteve em ajudar as pessoas Eu sem mandato Já ajudei a muita gente Sem mandato já pude E as pessoas que me conhecem Que conversam comigo Eu não suporto ver uma pessoa Precisando de alguma coisa E eu podendo ajudar Eu não estender a mão Isso eu não faço Se como não tendo mandato Eu já posso ajudar Imagina eu tendo mandato Eu posso ajudar os meus irmãos E outra coisa Eu não sou como Copa do Mundo Para aparecer só De quatro em quatro anos Não, 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 não Nós vamos ajudar o nosso povo Tem muita gente que vem Para dentro da nossa igreja Aprende a dar o nosso Pai do Senhor Aprende a falar A nossa língua estranha Aprende E depois que ganha Vai embora Ela some Você não consegue falar com ele Ele tem que falar com o secretário Do secretário Do secretário Do secretário Agora anota aí Se eu for eleito deputado federal Você vai ter meu telefone Você vai ligar para mim Se eu não puder falar com você Uma assessoria minha Vai falar com você Logo de imediato Eu vou te dar a resposta Porque eu sou assim Eu gosto de gente Quando eu pastoreando aqui A Igreja Assembleia de Deus Sempre fui assim Termino o culto Eu vou para a porta da igreja Eu sei todos os crentes Que vão na igreja E aqueles que não vão No dia seguinte Eu sinto falta da ovelha Aquele que não pôde ir Eu ligo para ele Eu vou atrás Então o meu negócio é gente Eu gosto de gente Parlamento é gente Parlamento é você Fazer com que você possa ir para lá Não para se locupletar Das benesses que lá tem Mas usado da benesse que tem Para atender a pessoa menos favorecida Principalmente o pobre Principalmente aquele que não tem acesso As facilidades que o Estado pode dar O Estado tem obrigação E isso é constitucional O cidadão Ele tem direito à educação Ele tem direito à saúde Ele tem direito à segurança Ele tem direito ao transporte Gente, nós temos que facilitar A vida do nosso povo Menos favorecido Por quê? Porque eu sou uma pessoa Que vim de baixo Porque muita gente Não sabe o que é passar fome Meu pai quando saiu de casa Eu tinha 4 anos de idade Minha mãe foi uma mulher Que trabalhou em escola Limpando o corredor de escola Lavando roupa para fora Eu já carreguei muita roupa Para fora Para poder ajudar a casa Já limpei muito o corredor de escola Para ajudar a minha mãe Eu sei o que é isso A gente não ter dinheiro Não ter comida para comer E orar pedindo a Deus Para poder mandar alimentação para a gente Ora, se hoje Quando eu vejo uma criança na rua Eu olho para aquela criança E vejo ali Uma imagem minha Eu vejo uma pessoa Que talvez é drogada Que está lá Vejo uma imagem minha Eu disse Talvez essa pessoa Poderia ter sido eu Mas Deus me guardou Me trouxe Eu consegui estudar Fui atrás Para quê? Para que hoje Eu não posso jogar isso Enterrar isso Eu tenho que pegar isso Que Deus me deu Para trabalhar em prol Dos menos favorecidos Então por isso Eu coloco o meu nome aí Para essa apreciação Porque voto não é comprado Eu não quero comprar voto Com cimento Com cesta básica Com nada disso Voto ele é conquistado Eu não estou aqui Para comprar ninguém E nem tampouco Para vender a minha alma Até aqui Eu estou seguro Em Cristo Jesus Eu quero ser um deputado Pastor Sim Não vou deixar de ser pastor Continuo pastor de igreja E um deputado federal Um representante Do Estado do Espírito Santo Ao lado do presidente Bolsonaro Ao lado de Magno Malta Ao lado dos homens De bem dessa nação Para poder ajudar O nosso povo Sofrido E carente Da bênção Que o Estado pode dar É isso aí Pastor Bem explicado Gente Pastor Mário Nelchton Ele é Candidado a deputado federal Se você Quiser analisar Os seus candidatos Eu sempre faço Pastor Com todos os candidatos Que vêm aqui O nosso programa Não apoia nem A e nem B Eu Netinho Tem sim Meus candidatos Eu tenho um partido Que eu apoio Não sou afiliado Ainda Tá gente Ainda Mas quem sabe Futuramente Posso me afiliar A um partido Ninguém sabe Só Deus que sabe Na mão do Senhor Mas O nosso programa Não tem vínculo político Mas a gente dá A oportunidade Para os seus candidatos Para os candidatos Se apresentar E está aqui O pastor Mário Nelchton Ele está se apresentando Se você achar melhor Quiser conhecer melhor Depois Pastor Mário Nelchton O senhor vai deixar Suas redes sociais O pessoal vai pesquisar Vai olhar direitinho Porque é bom pesquisar O candidato Claro Lógico Vai escolher um candidato Vai escolher qualquer um Isso aí Não é verdade Pastor Eu quero mandar um abraço Aqui que tem gente Então depois me bate Vamos lá Edmar Boa noite amigo Netinho Edmar Cabral Não perdão Ediz Amara Minha amiga Ediz Amara Cabral Boa noite Netinho Está sumido Deus abençoa Andréia Cristina Pastor Mário Nelchton Pastor presidente Da Assembleia de Deus Deixa eu ler mais Da Praia da Costa Um homem preparado Para representar O estado do Espírito Santo Em Brasília Muito obrigado Muito obrigado Andréia Minha amiga Elisa Lá de Vila Rica Futura líder comunitária De Vila Rica Antiga Vila Rica Hoje é grande Santo André Meu amigo Netinho Estou de volta É isso aí minha amiga Andréia Cristina De novo é verdade Ele conhece a todos Mari Saiu aqui Deixa eu voltar de novo Vamos lá gente Vamos lá Vamos lá Já falei isso aqui Ruti Que bom passou Que o senhor É candidato Parabéns Meu amigo Meu amigo Dalvi Pastor Dalvi Souza Lá da Inglaterra Assistindo aí ao vivo Muito obrigado Meu amigo Dalvi Que Deus se abençoa É Mora lá na Inglaterra Esteve aqui no Brasil Fiz um serviço Para ele lá E vou fazer mais um serviço Semana que vem Mas Deus abençoe Ele falou Deixa eu ver É É Ah tá Ele falou que A minha câmera Está mal posicionada É porque eu acho que Deve ter batido ali Aqui na ventana Seu Dalvi Mas Deus abençoa Parece que há uma pergunta Aqui Netinho Do Kleb É Eu vou ler Já tá aqui já É O meu técnico Mandou pra mim É Russão de Lima Meu amigo Grande liderança Lá de Bando Barro Operário Ex-líder comunitário Parabéns Netinho É Propôs É não Papos Papos importantíssimo Sucesso sempre Obrigado Klebinho Não leu o meu comentário Vou ler sim Kleb Só um minutinho Tá guardadinho Quem tem pergunta Que a gente tem que guardar Pra gente falar É André Netinho Manda um abraço Para a missionária André Um abraço Missionária André Que Deus te abençoa Obrigado André Manda um abraço Pra você também É isso aí André Ela dirige a tarde da bênção Lá na Assembleia Tem que me convidar Pra mim lá gente Eu vou Toda quarta-feira De 15 às 17 horas Pra adorar a Deus Convida a nossa banda aí A nossa cantora Jaqueline Lisada E manda Tá aqui Um dos maestros Da banda aqui também O batista da banda O Elio E o marido dela O Gilson Meu amigo Só convidar Que nós vamos lá Beleza? Passou para o Nelson Um homem De postura Caráter Honesto Exemplo De passou Forte abraço Vamos lá Pergunta Do meu amigo Clebinho Clebinho hoje É proprietário Do Sítio Azul Reabriu Quer dizer Ele reabriu O Sítio Azul Aqui em Boa Vista Lugar aconchegante Piscina Restaurante E tudo mais Vamos lá Ele diz assim Boa noite Meu amigo Netinho Pergunta O pastor Se ele concorda Que os pastores Membros Pastores e membros Ele quer dizer Estão comprando Armas registradas Ele é a favor Ou é contra Eu conheço Muitos Que vão até Para a igreja Armados O senhor O senhor É a favor É o armamento Não armamento Não O senhor É a favor Os pastores E membros Andar armado Comprar arma legalizada E ele falou Era servo Era servo Era servo Do sumo sacerdote E quando ele Vai para poder Prender a Jesus Pedro tira da espada E corta a orelha direita Obviamente Por que Pedro Corta a orelha direita E não corta a orelha esquerda Por que? Porque lá em Levítico Já vinha dizendo Que para alguém Para ser um sacerdote Ele não podia Ter a orelha direita Cortada Ele não podia Ter defeito Na orelha direita Então ali Malco As esperanças O futuro Daquele jovem Foi jogado por terra E Jesus então Olha para Pedro O repreende Diz Pedro Guarda essa espada Quem da espada Usa Fere com ela Será ferido também Então veja bem E aí Jesus pega Aquela orelha E coloca de volta Na orelha de Malco E cura-o Novamente dizendo Ninguém vai destruir A sua vida Você pode ter vindo Me destruir Mas eu não estou aqui Para destruir você E aí então Malco Ele volta E depois Mais tarde Ele torna-se Um sacerdote também Veja bem É preciso entender Que existe Legislação Pertinente Para isso O uso de armas Hoje é algo Permitido no Brasil Mas em se tratando Por exemplo De pastores Eu não tenho Intenção De aqui julgar ninguém Mas vou dizer por mim Eu não vou armado Para a igreja E nunca fui Muito pelo contrário A arma que eu levo Para a igreja É a minha arma Que tem 66 calibres Essa é boa Essa mata Que é 39 de um lado E 27 do outro Que a Bíblia é sagrada Verdade Então meus queridos Olha só Se a pessoa Ela vai utilizar Essa arma Por alguma situação Em que ele precise Efetivamente usar Desde que ele cumpra a lei Que ele vá para a polícia federal Que ele cumpra tudo aquilo Que está lá Que não seja um doido Porque a arma em si Ela não é nada Imagina a arma Na mão de um louco Ele faz loucura Mas a arma em si Ela não mata ninguém Ela não coja ninguém A arma que estava Na cintura de Pedro Se ela continuasse lá Tanto que Jesus mandou ele deixar lá Mandou ele deixar na bainha Na espada Deixá-la lá Porque agora Quem utiliza É que precisa ter cuidado É muita vigilância O que eu digo é o seguinte A Bíblia diz que uns Confiam em carros E outros confiam em cavalos Mas nós faremos menção Do nome do Senhor Nosso Deus É isso aí Respondido meu amigo Clébio Custódio Bambi o Clébinho Gente, quero deixar aqui Um recado Antes de nós encerrar A pergunta é para o Pix Gente, o Pix de valor de 50 reais Se você acertar você ganha Se você não acertar agora Não tem potência A live ela continua lá no Facebook Na página Você vai entrar e comentar O que comentar primeiro E certo Receberá o Pix Eu vou olhar No decorrer da semana E vou anunciar o ganhador A pergunta é Quando foi iniciado o programa Posso perguntar? Quando foi iniciado o programa Posso perguntar? A dica para quem está entrando agora O programa foi iniciado Não tinha nada desse cenário aqui Era totalmente diferente Foi a primeira live que foi feita Então está lá a data certinha Pode entrar lá e voltar Quem acertar primeiro Comentar e acertar primeiro Vai ganhar o Pix Esse é o dia O mês e o horário da live Está tudo lá Beleza? Gente, antes de chegar Nas considerações Recado de hoje Segunda-feira que vem Passou Nós vamos estar Entrevistando um cantor Gosto Capixaba Norto Oliveira Vai ser uma live especial Um cenário montado Muito legal Eu vou acompanhar de lá Isso aí Nós vamos mandar um alô lá Ele vai cantar Suas músicas novas Nós vamos hostear lá Duas cestas de chocolate Valor de 200 reais Um Pix valor de 100 reais A cesta e oferecimento Material Consumo Mendonça Única Centro Educacional E Restaurante Saboril Pix O programa de entrevista E também uma pizza Oferecimento Pizzaria Zampilli E um copo térmico Da Stanley Oferecimento Do supermercado Multichoke Expresso aqui Do Pão Final De Novo Brasil Dia 10 Primeira festa da primavera Na comunidade do bairro Vale dos Ex O apresentador O locutor Vai ser aqui Eu que vos fala Que está organizando Francisco Adriano Líder comunitário Do bairro Vale dos Ex Tivemos a primeira festa Segunda festa De aniversário Agora a primeira festa Da primavera E agradecer a prefeitura Por estar apoiando Vai estar cantando lá A Leca Rodrigo E quem vai abrir Essa festa Vai ser a nossa A banda Vai ser a Jaqueline Lisado A qual a gente toca Junto com a galera E nós vamos estar lá Se Deus quiser Você não pode perder Dia 10 Às 7 horas Às 19 horas da noite Pastor A última pergunta E antes da última pergunta Quando o senhor responder A última pergunta O senhor vai deixar Suas redes sociais É Vai deixar aí O porquê O senhor Merece O porquê A pessoa que está assistindo Deve voltar no senhor Vou deixar Essa oportunidade Para o senhor Ficar à vontade Não se preocupa Tá bom E depois O senhor dá Sua consideração Para a gente Encerrar o nosso programa Dessa noite E eu vou agradecer Depois do senhor Veja bem A vida Ela não vem pronta A vida A gente vai construindo A Bíblia diz Que os passos Do homem bom São confirmados Pelo senhor Isso não foi planejado Eu nunca pensei Em vir candidato Mas Deus foi Me forjando Na escola da vida Estudando Analisando Vendo Conhecendo Nosso país Deus me deu A oportunidade De conhecer Alguns estados Deste nosso Querido Brasil Na maioria deles Quando eu fui Diretor geral Diretor da convenção Geral das assembleias De Deus no Brasil Também tive a oportunidade De ir a alguns países Como Estados Unidos Como Japão Como Argentina Paraguai Inglaterra Egito Israel Estou indo agora Também em Dubai Vamos estar novamente Na Jordânia Vamos estar conhecendo Outros países E também outras culturas Para trazer isso Para o nosso Brasil Experiências Experiências de vida Obviamente que eu não estou Indo lá para o Congresso Nacional E o Congresso Nacional Não é uma igreja Você tem que ter conhecimento De economia Você tem que ter conhecimento De tecnologia Você tem que ter conhecimento De meio ambiente Você tem que ter conhecimento De saúde Você tem que ter conhecimento De transportes Você tem que ter conhecimento Da organização social E política Do nosso Brasil Então eu me sinto Obviamente Preparado para isso Não sou um sabichão Muito pelo contrário Vou debaixo da humildade Mas Deus me deu A curiosidade E eu busco nele A cada dia A sabedoria Para que eu possa entrar E sair E o Senhor ser comigo Uma das coisas Que Davi tinha Uma das qualidades Que Davi tinha É que ele era valente Ele era animoso Ele era de gentil presença Ele não tinha medo E o Senhor Era com ele Então o mais importante É Deus estar conosco Quando Deus está Na frente A gente Vence as barreiras A gente transpõe Os obstáculos Pastor Marinel Então eu sou E eu costumo dizer assim Eu sou um crioulo Nascido em Cachoeiro De Itapemirim Moro aqui Na Praia da Costa Moro aqui em Vila Velha Há 32 anos Pela graça de Deus Sou conhecido Na verdade Por ter sido presidente Da convenção E pastor E sempre preguei Nas igrejas grandes Igreja pequena Para mim não tem isso Não sou um negro Metida besta Todo mundo tem acesso a mim Com muita alegria Estar aqui hoje Neste local Que doa o Brasil Para mim é uma honra Muito grande Que Deus está me dando Filho de mundo Que eu não tinha vindo aqui Estou conhecendo E vou voltar mais vezes Em nome de Jesus Trazer aqui a minha família Com muito carinho E com muito amor E eu quero dizer aos senhores Que nós vamos estar Juntos com o presidente Bolsonaro Eu já estive na casa dele A convite dele Tomando um café com ele Conheci a família dele A esposa dele Uma mulher de Deus Mulher de oração Junto com o Magno Malta Não é que nós vamos Reconduzir agora Para o Senado brasileiro E outra coisa Nosso pensamento Não é apenas Colocar o Magno Malta Lá no Senado Porque ele já foi lá Por duas vezes Mas sim Ele chegando lá Tornar-se o presidente Do Senado brasileiro Deus tem muita coisa Para fazer E também essa pauta da direita Os colegas do PL O pessoal que defende A pauta da direita O Manato Que é o nosso candidato A governador Não é? Temos outros aí também Que defendem a pauta da direita Então a escolha é sua Mas aí você Gente, mas quem é esse homem? Que nome é esse? Você não vai ser preciso Escrever meu nome na urna Você coloca lá 2277 Por que 22? 22 porque É o número do partido E o 7? 7 é o número de Deus E o outro 7? O outro 7 é a perfeição Então 2277 Lembrando aí 2277 É isso aí Pastor Marinel Chiton Gente Antes de encerrar Pastor Porque se não o pessoal me pega Só o último comentário Melhorou a câmera Amém Ah, o Kleber Que fez a pergunta Falou parabéns Pastor Muito bom O que o senhor Falou Parabéns Muito obrigado Muito obrigado É isso aí Klebinho falou de novo Estarei te presenteando Uma porção Para o programa Semana que vem Muito obrigado Klebinho É sensacional Parabéns É Klebinho Custódio A missionária Falou parabéns Ah, o pastor Mané O pastor Dalvi Souza Está te convidando Para pregar lá na Inglaterra Passa aqui na Inglaterra E ele falou bem assim Está convidado Para trazer uma palavra Aqui na nossa igreja Lá na Inglaterra Que o senhor passa lá Ele é lá de Inglaterra É brasileiro Mas mora lá Em novembro Eu estarei aí Com a minha família Em novembro Vamos estar Visitando a Terra Santa Eu, minha esposa Cristina Meu filho doutor Weldon Meu outro filho doutor Wilco Filho Wilco Eu sou minha filha Eu sou minha filha Eu sou minha filha Ketney Meu genro Pablo E a minha neta também Já está indo também conosco Nessa caravana Que bom Leva eu na mala Vai ser uma alegria grande Visitar Deixa eu te falar uma coisa Irmãos, olha O que te leva a Israel Não é o seu dinheiro O que te leva a Israel É a sua fé É verdade Quando eu fui a Israel A primeira vez em 2018 Eu ganhei a passagem Lá eu fiz um pedido Peguei o nome da minha família E coloquei lá no muro das lamentações Diz Senhor Eu quero vir aqui com a minha família Quando foi o ano passado O dono da empresa Vai Sim Que é o pastor Rogério Escuta essa palavra aí Dono da empresa Vai Sim Ele esteve na nossa igreja Nós estávamos na oração Como todo dia Nós oramos de seis e meia Sete e meia Ele chegou com a esposa dele Pastora Érica Lá na oração E disse Pastor Marinelston Eu tenho uma empresa Chamada Vai Sim E Deus falou comigo Pra levar no próximo ano O senhor E toda a sua família Glória a Deus Eu não estou pagando nada Ele está pagando a passagem pra mim Vou com toda a família Então o que te leva a Israel Você que gosta Você que quer ir Tem a esperança de ir É a sua fé Se você não tem condição de ir Deixa eu falar pra você meu irmão Creia Deus vai usar alguém que tem condição Pra pagar pra você que não tem condição Agora se você tem condição Paga e vai E Deus vai te abençoar É isso aí Pastor Marinelston Eu quero te agradecer A oportunidade de estar te entrevistando Eu sei que aqui Nosso estúdio Ele é pequeno Está começando agora Tem muita gente Pastor Que não vem aqui Tem uns que cancela Eu fico chateado Não tem importância Se não quiser vir Não tem importância Mas cancela bem antes Não cancela no dia não Porque fica chato Eu tenho uns patrocinadores Tenho dez patrocinadores Que colaboram com o programa Se você quiser ser patrocinador desse programa Seja bem-vindo Telefone é 2799982 1528 Pacote especial E nós fazemos também Live especial Se você quiser Só na segunda Se você colaborar O programa A gente faz uma live Especial No que você quiser A gente vai lá E faz Pastor Muito obrigado Que Deus abençoa Conversa com o Magno Malto Vê se a gente consegue trazer o homem aqui Para dar bastante audiência também Que nosso programa está precisando Eu vou fazer toda a gestão Para trazer o Magno Malto Magno é um homem simples Aí você vem junto também Hoje vem junto Nós vamos estar aqui E nós vamos bater um papo legal Que nós precisamos de De gente boa Aqui no nosso programa Muito obrigado Gente Que Deus abençoa Fico com Deus Mais um programa Encerrando hoje Segunda-feira Live especial Vai começar às oito horas E você é o nosso convidado Não perca E você é o nosso convidado